Deixa na frente, cara. Cascavel, 2 vizinhos, Sudoeste Transporte, Prefixo 66802, Buscar em... Emplacado em Francisco Beltrão, Sudoeste do Paraná, Sudoeste Transporte, Cascavel para 2 vizinhos, Motorista Neckler, se não me engano no mundo, rapaz. Carro 66802, carro seria Buscar, carro equipado com água, banheiro, wi-fi, 42 poltronas, com muito conforto. Privilégio aí, pessoal, para quem está no Cascavel 2 vizinhos hoje, esse Buscarzão aí, pessoal. 66802.